No primeiro ano, eu estava procurando algum evento na internet para poder estar fazendo alguma coisa no primeiro ano de aniversário de morte, de falecimento dos nossos filhos. E encontrei, por coincidência, o Maio Amarelo. E aí, desde então, comecei a seguir o movimento. Aí, a gente conversando com o Cônigo Simão também, ele ajudou nessa conscientização. Muito importante por conta dos jovens, dos pedestres, dos motociclistas e por conta que o acidente de trânsito mata muito. O índice de mortalidade está muito alto. E, em consequência das dificuldades que estão acontecendo no mundo hoje por conta do coronavírus, a gente viu também que estão acontecendo muitas mortes ainda por conta do trânsito. Então, a gente resolveu aderir à conscientização este ano também. Todo ano, a gente faz um evento, a gente tem a celebração, tem a missa, tem a ajuda das crianças na escola. Mas, este ano, a gente resolveu fazer, assim, a gente está alertando mesmo, assim, eu e a Luciana, nós estamos alertando. E a gente também, conversando com o Cônigo Simão, no dia 17, a gente vai estar fazendo uma missa de conscientização do trânsito. E eu quero estar, assim, chamando todas as pessoas que tiveram seus entes queridos mortos no trânsito, para poder estar ligando na Secretaria da Casa Paroquial, para poder estar marcando a missa. Então, a gente vai estar falando a intenção de todos os entes queridos falecidos no trânsito. E vai acompanhar pela TV e pelas redes sociais. Então, na quarta-feira, teve a live do Observatório, que teve a abertura do Maio Amarelo. Então, vai ser digital, totalmente digital. Vai ter movimento, vai ter digital, kids para as crianças, tudo. E esse tema, este ano, é Perceba o Risco, Proteja a Vida. Então, esse tema, este ano, já é para perceber o risco. Então, é para todos, para tanto o motorista, tanto para quem, o acompanhante, motociclistas, ciclistas, pedestres, para estarem prestando atenção no trânsito, para poder preservar a vida.